Aqui, o Espaço das Opiniões no Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contrapondeadores. Alô, amigos! Sábado, onze da manhã, dentro do Trocando em Viúdos, Contraponto. Um tema, vacina, trabalho e a portaria seiscentos e vinte. Dois pontos de vista do juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o doutor Otávio Calvé. Eu acho que a portaria está correta, fez a interpretação correta da nossa Constituição e da decisão do STF sobre essa questão. Por quê? Porque, a meu ver, nós precisamos criar essas medidas indiretas que são requisitos a exercícios de direitos através de lei, através da autoridade competente. E na área trabalhista, meu ver, não existe lei nesse sentido, criando esse requisito. E do cientista político do Instituto de Ciências Sociais da UFU, Edilson Gracioli. Não vale o argumento da liberdade individual, porque, na verdade, quando se coloca em risco a coletividade, o interesse da coletividade deve se sobrepor a uma teimosia, a um negacionismo, a uma atitude anticientificista que tem marcado parcela da sociedade brasileira e, principalmente, o governo federal e sua base de apoio. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. Até lá! Aqui, o Espaço das Opiniões no Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus Contraponteadores.